15% dos brasileiros se sentem infelizes e se sentem também deprimidos. E eu vou explicar um pouquinho pra vocês o que é. Toda vez que a gente fala de pesquisa, a maioria das pesquisas que eu faço aqui, mostro pra você no canal, saíram em revistas científicas, né? E que é o que a gente, médico, utiliza e gosta bastante. Aqui no Brasil, a gente ainda carece muito de pesquisas populacionais. Países como os Estados Unidos, né? Publicam muito. Mas o Brasil não é de hoje, não é pós-pandemia. Sempre liderou muito a lista de pessoas que proporcionalmente têm problema de saúde mental. Sim, por incrível que pareça, né? O Brasil é visto, o resto do mundo, como o país da felicidade e tal. Mas aqui tem 10% de taxa de transtorno de ansiedade e depressão 5% ou 6%. Ansiedade é um dos maiores indicadores do mundo. Então o brasileiro é muito ansioso. E a gente sabe que a ansiedade e a depressão, elas andam juntas, né? Então é muito comum o paciente ter esse transtorno misto, né? Então essa pesquisa, uma pesquisa daquelas encomendadas, vou deixar aqui na descrição, que é feito questionário para a população. Então o foco não é especificamente só saúde, mas questionar bem-estar, uma série de coisas da população. E esse indicador de 15% realmente é um número assustador. E quando a gente olha a realidade, eu fiz muito vídeo aqui falando para vocês, né? Nas escolas, os professores se identificaram, os psicopedagogos, os maiores indicadores, uma elevação muito importante de transtorno de ansiedade e depressão no jovem, né? A maioria dos trabalhos que saem aqui do Brasil, feitos por universidades, também mostram essa elevação. A própria OMS tem trabalhos mostrando aqui no Brasil esses indicadores muito altos, mas não só no Brasil, falando que cresceu no mundo inteiro a incidência de transtorno de ansiedade e depressão. Então todos esses fatores fazem, e ainda mais se pesquisa saindo, que a gente no Brasil tem que ficar atento. Você fala, como assim, Júlio? Eu sei que grande parte do meu canal tem acima de 60 anos de idade. O que você tem que observar? Número um, busca esse sinal. Às vezes pode ser seu filho, pode ser seu neto, as crianças também podem ter, né? Os adolescentes também podem ter. Normalmente eles se isolam, eles mudam o comportamento. Alguns, claro que nem todos têm esses sinais tão claros, né? Mas na grande maioria das vezes, a conversa, a observação, a mudança de comportamento, queda do rendimento escolar, né? Muitas vezes o isolamento social também acontece, falta do autocuidado, né? Então às vezes o banho, esse cuidado também cai um pouco, né? Muitas vezes você conversa com ele, ele vai trazer esses sentimentos negativos, a vida não vale a pena, tudo isso. O excesso de uso, de consumo de substâncias, né? Como o álcool, drogas e outros também pode estar relacionado. Notou qualquer coisa disso? Busca ajuda. Pode ser uma unidade de saúde perto da sua casa. Pode começar, ah, tem um psicólogo e tal. Não tem problema. O importante é o seguinte, notou, busca ajuda, tá bom? Taxa de suicídio está aumentado no mundo inteiro, mas não só suicídio, né? Porque todo mundo quando pensa, transtorno de ansiedade, infelicidade, pensa logo no suicídio. Essa é uma medida extrema, mas muitas pessoas perdem a qualidade de vida. O jovem especial, né? Na fase, às vezes, que para mais ele está produtivo, o que define carreira, uma série de coisas, ele vai ter uma queda do rendimento por causa disso. Trabalho também, né? A gente sabe que esse fator aqui no Brasil tão alto, da infelicidade e tal, tem a ver com questão econômica, crise econômica, com uma série de coisas mais. Se a gente identifica, a gente ajuda isso já melhor, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.